Olá, meus amigos da Maceia dos Teus e Móveis. Bom, hoje nós estamos indo, primeiro, a Iguabinha, na loja do meu grande amigo Cacá Vasconcelos, porque ele está trazendo uma novidade para o canal em Araruama. Se eu não me engano, é bairro de Bananeiras. Ah, então, a gente está indo lá, agora encontrar com ele na loja dele. E, para quem não conhece o trajeto de Iguabinha até Iguabinha, que é Iguabinha e Araruama, né? Aqui nós estamos em Iguaba ainda. Então, daqui lá deve dar uns 3 quilômetros, mais ou menos. É bem perto, né? Então, a gente está indo lá agora. Vocês vão poder acompanhar depois no canal o vídeo completo, né? Da casa, com a localização, com tudo diatinho. Mas, primeiro, a gente vai fazer esse trajetinho aí, para quem não conhece. Então, nós estamos aqui no Popai, na saída de Iguaba, sentido Araruama. Aqui, antigamente, tinha um toboágua, para quem conhece Iguaba há mais tempo um pouco. Ah, e um detalhe, tá? Aqui a gente para nas faixas, tá? Para os pedestres atravessarem. Você que está visitando a cidade, ou pretende visitar a cidade, lembre-se disso, tá? Aqui a gente para para os pedestres atravessarem a rua, tá? Só uma conscientização que está acontecendo na cidade, e é muito legal isso. Porque evita acidente, evita atropelamento, evita um monte de coisa. Então, a gente está se dirigindo agora, saindo de Iguaba. Aqui agora, à sua direita aqui, você vai ver o condomínio Vila Branca, né? Que é um dos pontos de referência da chegada na cidade. Por enquanto, a gente ainda está em Iguaba Grande. Aqui, à esquerda aqui, é o... Condomínio Cabanas Park, também bem antigo. E à direita aqui, ó, Vila Branca. Então, essa... Hoje, tem essa retinha aqui, já está quase chegando já. E é bonito aqui, que eles plantaram essas palmeiras aqui, ó. E elas estão crescendo, como elas estão ficando bonitas. E, graças a Deus, nenhum carro assim... Às vezes, assim, atarelos, por enquanto. Então... Mas estão crescendo, vão ficar bem bonitas essa chegada aqui. Pra quem não conhece também, aonde a gente está indo agora, é... É o centro comercial do... Do distrito, né? Aqui, Iguabinha, é um distrito de Ararôme. Então, é o centro comercial aqui no distrito. Agora a gente vai... Antes do final ali, a gente vai dobrar... A gente vai dar direito aqui. Bom, chegamos em Iguabinha. É a famosa pista dupla. Como referência aqui, a gente conhece como pista dupla. Aqui é onde tem todo o comércio de Iguabinha aqui. Então, a gente vai dobrar aqui... Pra chegarmos na loja do nosso amigo Cacabas Concello. Carrega tudo calçadinho, tudo direitinho. Aqui chegamos na loja do nosso amigo Cacabas Concello. Valeu, meus amigos. Então, daqui a pouco a gente retorna com o vídeo completo. Tá bom? Um abraço. Até daqui a pouco. Fica aí, hein? Olá, meus amigos da Macedo Esteves Imóveis. Pra quem tá chegando agora, meu muito obrigado por estar assistindo o nosso canal. Nós somos da Macedo Esteves Imóveis, um canal especializado em imóveis na região dos lagos. Mais especificamente em Iguabagrande. Mas hoje, nós temos uma surpresa pra vocês. Nós estamos em Araruama, Bananeira. Olha a distância da Lagoa. Olha isso, hein? Não dá 300 metros da Lagoa. E agora deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês, ó. Rodovia. 50 metros da rodovia. Rua asfaltada, como vocês podem ver. Tô aqui, cara, pra mostrar pra vocês duas unidades. Eu vou fazer um vídeo das duas unidades, tá? Eu vou mostrar embaixo e em cima. Porque é um prédio só, então fica bem legal, tá? Então, aqui, ó. Isso aqui é um imóvel do nosso irmão Cacá Vasconcelos em Iguabinha. Você que tá procurando imóvel em Iguabinha, Cacá. Tá aqui, ó. O telefone dele. Você pode procurar ele sem problema algum, tá? É nosso parceiro de muitos anos. É um cara que eu gosto muito. Então, só indico quem eu gosto. Cacá Vasconcelos em Iguabinha. Pra quem tá querendo vender ou alugar. Iguabinha. Então, meus amigos. Eu vou botar o preço no título. Vocês vão se assustar com o preço de cada unidade dessa. Tá? Então, tem esse corredor aqui. O acesso pro segundo andar é por essa escada, tá vendo? Então, você entrou aqui. Ou deixa seu carro aqui. Ou deixa ali. Tá vendo? Então, você tem aqui a opção de deixar seu carro. Tá? Então, você entra aqui. Tá vendo? Ou você para aqui. E aí, você... Aí, as famílias que vão morar aqui vão combinar como vai ser isso. Tá? Mas espaço tem. Até pra uma área de lazer. Né? Isso aqui é uma área comum. Então, até uma área de lazer. Uma coisa assim. Tá? É... É possível de ser feita. Tá? Então, aqui tem uma varandinha. Tá vendo? Uma varandinha. Aqui, nós temos a cozinha. Essa planta aqui é um pouco diferente, tá? Então, aqui nós temos essa cozinha toda azulejada. Nós temos essa área de serviço. Tá vendo? Eu vou tentar mostrar devagar pra vocês entenderem. Aqui é a porta. Tá? Então, à esquerda aqui é a cozinha. Tá vendo? Parte externa. Aqui é a cozinha. Aqui nós temos esse pequeno quarto. Que dá... Todos eles dão a frente pra lá, tá? Olha o tamanho desse quarto. Aqui tá sendo... A obra tá terminando, né? Tá vendo? Ela toda de sanca. Tá vendo? Aqui nós temos... O banheiro. Da suíte. Tá? Todo decorado. Tá vendo? Olha o tamanho desse quarto. É um quarto, né? Dá pra fazer uns... Dois remédios aqui nesse quarto. Tranquilo. Então, aqui a gente sai aqui. Aqui é a sala. Tá vendo? Aqui é a sala do imóvel. Aqui é um lavabo. Aqui é um pequeno lavabo. Apesar que é um banheiro, né? Porque tem chuveiro, tem tudo. Pode ser considerado um banheiro. Tá vendo? Aqui você pode começar a dividir. Aqui você pode fazer um ambiente. Então, meus amigos, aqui é um outro ambiente. Tá vendo? Aqui você faz a sua sala conforme a sua necessidade. Tá? Aqui nós temos mais um quarto. Tá vendo? Todo lado de... Como eu falo, né? Pedrinha de granito. Esquadrinha de blindex. Tá vendo? Esse aqui é mais um quarto. E aqui, meus amigos, é mais uma suíte. Tá vendo? Você pode dividir aqui também. Tá vendo? É. Como vocês podem ver, tá em obra ainda, tá? Isso vai ser entregue pronto. Aqui direitinho. Aqui dá visão pro pátio. Tá vendo? Tá vendo? Mais uma suíte. Aqui é o banheiro da suíte. Tá vendo? Ó, todo ele em sanca. Tá vendo? Então é isso, meus amigos. A parede tá texturada já. É porque no vídeo não dá pra ver direito. Então, eu vou tentar aproximar aqui pra vocês verem já. Tá vendo? Toda texturadinha. Então, meus amigos, esse aqui é a unidade de baixo. Tá disponível também. Eu vou mostrar pra vocês a unidade de cima, tá? O preço que vai tá no anúncio é unitário, tá? É cada unidade. Não é as duas não, tá? Então você sai daqui, da sua varandinha. Você tem acesso a isso aqui. Esse é seu apartamento, tá? É independente. A única coisa comum aqui é essa área de fora. Agora, vou mostrar pra vocês. Vamos ter que ficar parcelando vídeo. A parte de cima. Tá vendo? Tem essa escada aqui. Esse excesso aqui. Tudo com beirada de granito, tá vendo? Pra não escorregar. Ela tá arriscada, né? Pra você não escorregar. Aqui é a parte de cima. Da unidade de cima. Tá vendo como é que é perto? Olha a rodovia. Então aqui. Tem essa varanda. Você tem seu acesso aqui. Aqui tem essa varanda aqui. A sala. A entrada, né? Então a mesma coisa. Tá? Aqui você tem a cozinha. Aqui a área de serviço. Tá vendo? Tudo decorado. Direitinho. Mesmo padrão lá de baixo. Toda de sanca. Mesma planta. Aí você escolhe onde você quer ficar. Embaixo ou em cima. Tá? Tudo aqui é muito igual. O quarto. Aquele quarto gigante. Né? Você pode dividir ele em duas partes, né? Pode fazer uma área de convivência aqui. Com televisão. Uma cama lá. Ou vice-versa. Né? Banheiro. Um belíssimo de um banheiro. Muito amplo. Aqui é a sala. Tá vendo? Aqui vocês vão ter uma visão melhor. Porque aqui tem uma... Alguma diferençazinha. É de piso, né? De... Então tá vendo? O parede ali tá em obra ainda. Tá vendo? Então... Olha. Aqui você pode dividir sua sala em ambiente. Tá vendo? Aqui é a entrada. Aqui é a entrada. Aqui você divide sua casa aqui. Sua sala em ambiente. Uma sala de estal, uma sala de jantar. Aí é você que decide. Tá? Aquele banheiro também. Mesma planta. Três quartos. Sendo dois suítes. Tá? Aqui o banheiro. Tá? Aqui nesse andar aqui tem uma diferença. Nesse piso aqui. Esse ressalto aqui. Que lá embaixo o ressalto é na porta. Aqui. Fez esse platôzinho aqui que ficou bem legal. Tá? Então... Aqui tem mais um quarto. Tá fechado? Mas é do mesmo tamanho do outro lá de baixo. Tá? Então aqui a gente... Esse quarto aqui tá mais pronto. Porque lá de baixo a gente vai ter uma visão melhor. Essa aqui é a suíte. Tá? Então aqui a gente tem a visão... Lá de baixo. Rodovia ali. Tá vendo? Tá vendo? Aqui é o quarto. Já pronto. Aqui é o banheiro. Tá vendo? Banho já prontinho. Tá vendo? Aqui tem esse... Esse cantinho aqui que você pode botar um armário. Ou botar... Alguma coisa sua, né? Pra entrar na suíte. Então meus amigos. Essas duas unidades estão disponíveis pra venda. Num preço camarada. Lembrando... 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 Que o preço que vai estar é por unidade. Tá? Não é os dois não. Tá bom? Vocês vão se assustar com o preço desse imóvel. Pelo tamanho que é. São dois apartamentos. Cada um com três quartos. Duas suítes. Tá? Muito próximo da lagoa de Bananeiras. Em Araruama. É uma novidade que a gente está trazendo pra vocês do nosso amigo. Cacá Vasconcelos em Guabinha. Tá? Até ele tá aqui comigo aqui. Praia do avião. Praia do avião. Tá vendo? Precisou de vender ou alugar em Guabinha. Eu recomendo meu amigo aqui. Cacá Vasconcelos. Tá? No início do vídeo tem até os telefones deles lá. É só procurar aí. Tá bom meus amigos? Então a gente vai ficando por aqui. Agora eu vou pausar o vídeo aqui. Que eu vou mostrar pra vocês a distância da lagoa. E uma panorâmica aqui da lagoa. Pra quem não conhece. Tá bom meus amigos? Até daqui a pouco. Grande abraço. Bom meus amigos. Como prometi a vocês agora. A gente tá saindo aqui da frente da casa. Mostrar pra vocês agora. A distância da lagoa. E olhem o nível das casas. Pra quem não conhece. Isso aqui é pré do gavião. É a mesma lagoa de Guaba. De Guabinha. De Araruama. São Pedro Aldeia. Tudo a mesma coisa. Olha aí. Já sai de frente pro quiosque aqui. Tá vendo? Tudo asfaltadinho. Tudo calçadinho. Vou sair aqui pra esquerda aqui. Pra vocês terem uma ideia. Da lagoa. Tá? Então. Olha aí que beleza. Então meus amigos. Olha aqui. Que praia show. Que beleza de praia. Então meus amigos. Não precisa de carro. Não precisa de nada pra vir pra praia. Só descer ali. Já está na lagoa. Então meus amigos. Vamos encerrando o nosso vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado do imóvel. São duas unidades. Cada uma com três quartos. Duas suítes. Sala. Cozinha. Banheiro. Área de serviço. E... É unifamiliar, né? Então que tem aquela parte da área comum ali. Que você pode ir em comum acordo. Fazer a sua churrasqueira. Ali embaixo ali vocês que decidem. Tá? Então. Espero que vocês tenham gostado. É o imóvel que está sendo trazido pro canal. É o nosso parceiro. Cacá Vasconcelo em Guabinha. No início do vídeo tem lá o contato dele. Precisar de Guabinha. É só falar com o Cacá. Eu recomendo. E assina embaixo. Tá? Meus amigos. Estão entrando aqui no Montra Rua. Aqui que a gente está saindo. Vocês sabem que a gente vai voltar pra nossa cidade querida. Que é Igualba Grande. Então. Mais uma novidade aí. Trazida pro nosso parceiro. Precisar. O telefone dele está no início do vídeo lá. Liga pra ele. Conversa com ele. É como se estivesse pensando comigo. É a mesma coisa. Que ele falar pra você. Eu assino. Embaixo com força. Tá bom meus amigos? Fiquem todos com Deus. E aquelas coisas sempre. Escreva-se. Curta. Comenta. É o imóvel que você está procurando. Olha com carinho. Pelo preço. Olha. Não sei não. Não deixe escapar essa oportunidade não. Araroma. Tá bom meus amigos? Até o próximo. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Legenda Adriana Zanotto